O planeta Terra realiza diversos movimentos, mas dois deles são mais importantes. A rotação, que é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, dura 24 horas e dá origem aos dias e às noites. E a translação, que é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, dura aproximadamente 365 dias e dá origem aos anos.